Emaném Hatne, composto-se feito na rua, não mania na rua, Emaném Hatne submete a um processo de identificação durante a hora de anularece na rua e a Esquadra Polícia na infecção. Panfletos negracerem-se grupo, o Movimento Nacional Defende a Constituição, o Conteúdo, e o Presidente da República, o povo Terus, de anularece nona. O Parlamento Nacional Sobo Malu, o Governo Tonka Malu, não habada a povo uniterus. Segundo o Comandante Penteu, o Município Dili, o Superintendente Euclides Belo Hateten, Emaném Hatne captura a rotunda saudável Francisco Xavier do Amaral Caicoli Dili, quando ele acompanha a marça a Tuliua Santa Cruz, onde participa a cerimônia 12 de novembro. E a captura que eles se afatem, e dará o que nasce, e dará a identificação, e a Esquadra Veracruz, e o Comandante Penteu-Principo Dili. Além da nem o Movimento Nacional Defende a Constituição, lamenta o membro Penteu-Município Dili, nevemos aquela capturação para a Sirene, membro Nain Hat, onde submete para o processo de identificação. Então, hoje, há 29 anos, o povo Timor-Leste, ali, o jovem Sire, o Sire e o Silolon Rã, o Bairro de Santa Cruz, também tem liberdade e reina, também tem opressão, também tem inimigos, também tem lima, também, hoje, celebra o momento bom, o movimento nacional defende a Constituição, o governo de Nain Hat, que é o nosso presidente da República, o povo que tem isso, o Parlamento Nacional sabe o malo, o governo que tem o malo, e a Esquadra Veracruz não tem. Nuneh, coordenador rede e defensor de redes humanos, Inocencio Désuz Xavier Hateten, e afirmam que o panfleto não é o crime. Também a polícia merece ato prender no ralo e identifica-se a uma cidade. A polícia merece ato prender no ralo e a polícia merece ato prender. Também a ação e acompanhamento foi uma homenagem para o herói do 2 de novembro. Nós temos um movimento para a libertação da pátria e agora, os jovens e a geração de agora, nós temos que sacrificar a força da vida para o desenvolvimento do povo. O coordenador-rede e defensor de direitos humanos Inocencio Jesus Xavier continua a ruso da instituição do Estado, a torrespeita a Constituição da RETEL, no Leão Ansira Nebe, Vigora e Timor-Leste. Equipa Cobertura, Zé Amém.